Se eu fosse pegar essa agricultura convencional que tem soja e transformar em agricultura orgânica e familiar, eu geraria 50 milhões de novos empregos. Esse foi o estudo que a gente fez lá hoje e mostrando, com isso, reparando as áreas de proteção ambiental que o governo está tirando. Então, além disso, plantando árvores e minimizando os efeitos de estufa que a gente tem que estar com esse aquecimento global violento. Então, é uma saída para o desemprego, inclusive.